O visto H1B é um dos vistos mais desejados para quem quer trabalhar nos Estados Unidos. Assista esse vídeo e conheça um pouco mais sobre essa possibilidade. Eu sou Patrícia Felicê, advogada de imigração nos Estados Unidos e seja bem-vindo ao canal Minuto da Imigração. O visto H1B se aplica a profissionais que tenham uma oferta de uma empresa americana para trabalharem nos Estados Unidos temporariamente na sua área profissional ou de formação acadêmica. O visto é válido por até 3 anos e pode ser prorrogado por até 6 anos. Algumas exceções se aplicam. O visto H1B é um visto de dupla intenção, o que significa que você pode aplicar para outro visto que te levará ao brincar sem ter que deixar os Estados Unidos. O governo americano aloca somente 65 mil vistos por ano para essa categoria, mais 20 mil vistos para quem tem um mestrado nos Estados Unidos. Há maneiras de fugir do limite do número de vistos, como por exemplo, conseguindo um emprego em uma universidade sem fins lucrativos. Os familiares do beneficiário, filhos menores de 21 anos e o cônjuge, não podem trabalhar, mas podem morar e estudar legalmente nos Estados Unidos. Dica! Para adiantar a preparação de documentos, o candidato à aplicação pode solicitar seu histórico escolar da universidade, diplomas e mandar traduzir de forma juramentada para a língua inglesa. Essa explicação é simplificada. Converse com um advogado de migração sobre o seu caso. E se você gosta desse canal, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Siga-nos no Facebook e no Instagram. I'll see you later! I'll see you later!